E ei Xandere, essas mulher tão demais, tão querendo trabalhar logo com a ilusão Mas os irmão de Macaia tão tudo treinado, pega visão nessa daqui Conheci uma menina que ela tem uma profissão, brincar com o coração Que profissão, bagulho doidão, mas nós somos treinadão Pra ganhar o coração, nós vamos ver a intenção Escoboa, tá aí, ganhar na facilidade, mas tem mal intenção Pilantra vem de maldade, falsidade, crocodilagem Já observei, agora até sei, agora até sei o que você merece Vai ter só minha pique, tchau, papo é esse, tá legal Se querer mais alguma coisa, te ofereço um bacanal Só tem minha pique, tchau, papo é esse, tá legal Se querer mais alguma coisa, te ofereço um bacanal Conheci uma menina que ela tem uma profissão, brincar com o coração Que profissão, bagulho doidão, mas nós somos treinadão Pra ganhar o coração, nós vamos ver a intenção Escoboa, tá aí, ganhar na facilidade, mas tem mal intenção Pilantra vem de maldade, falsidade, crocodilagem Já observei, agora até sei, agora até sei o que você merece Vai ter só minha pique, tchau, papo é esse, tá legal Se querer mais alguma coisa, te ofereço um bacanal Só tem minha pique, tchau, papo é esse, tá legal Se querer mais alguma coisa, te ofereço um bacanal